Estou utilizando aqui uma tabela onde utiliza tanto para 5 faixas como posso também utilizar para 4 faixas entendendo como que as duas primeiras faixas são significativas e a terceira faixa dele aqui passa a ser um multiplicador, já no 5 faixas a primeira, segunda e terceira faixas são as significativas e a terceira faixa, a quarta faixa aqui passa a ser o multiplicador e a quinta faixa daqui a tolerância e a quarta faixa daqui a tolerância. Vamos nos deter a esse valor, 47k ohms, esses valores 47, 56 ohms, 330 ohms, 1k, todos esses valores é que você vai se deparar num esquema, num circuito impresso, de um circuito impresso qualquer, de um televisor, um aparelho de som, qualquer aparelho eletrônico, você vai se deparar com esse processo de números, aonde estará demonstrando esse valor aqui. Bem, em algumas revistas antigas de eletrônica vinha até o valor e a descrição das cores que representavam aquele valor, facilitando muito para o robista, o iniciante de eletrônico. Com o tempo, quem não pegou a... aprendeu a decorar a tabela de cor, ficou mais complicado, porque passou a deter-se com esquemas, aonde os esquemas viam esses valores e aonde tinha que recorrer à tabela. Vergonha nenhuma, contanto que saiba que tem que utilizar a tabela para a leitura, não fazendo uma linha de comparação, ou então uma linha de... a linha de comparação que eu falo é você pegar o componente, retirar do circuito impresso, ir na sua sucata, ou então no estoquezinho que você tem, e ir comparando cor por cor até chegar ao que você deseja. Se você tem as cores separadas, obviamente fica muito mais fácil, mas se você não tiver, tiver que utilizar uma sucata. Então, já você decorando, ou tendo a tabela de cor, você vai saber que as cores representam os valores, e esses valores vão fazer a leitura para você. Então, o registro de 47k ohms, começaria com as cores que representassem o 4, o 7, e o múltiplo de 1000, ou 3 zeros. Então, aqui eu tenho amarelo, que representa o 4, o violeta ou roxo, que representa o 7, e o laranja, que representa o múltiplo de 1000, ou então equivale a 3 zeros. Esse macete é o que eu utilizo mais. O valor da cor é que vale o número de zeros para eu poder pegar e utilizar na leitura desse componente. Como? Se eu pegar 47 mais 3 zeros, dá 47 mil. Então, obviamente, como eu sei que o K representa o 1000, então 47k ohms. Pronto, já feito essa modificação, simplificou muito mais a leitura. Posso alterar esse número aqui por qualquer outro, e é onde eu vou sempre representar pelo número de zeros. Vou utilizar aqui o amarelo. Se eu tivesse colocado, ficasse amarelo, violeta e amarelo. Então, como o amarelo aqui vale 4 zeros, então eu teria um registro de 470k ohms. Ou então, 470 mil ohms. Então, se eu alterar por vermelho, ficaria um registro onde seria 4.700 ohms, ou então 4,7k ohms, ou então 4k7. Seria essas leituras para esse componente. Então, essas modificações que eu faço é por habilidade de conhecer já o código de cores. Então, eu indico para vocês decorarem essa tabela aos poucos, mas se possível decorar, porque esse componente ainda existe em alguns circuitos impressos e tirando os SMDs que hoje utilizam números, ele não vai fugir a regra de você ter que saber o código de cores. E para facilitar, tirando aqui outro ponto, seria o que representa a tolerância. A tolerância representa tanto esse valor para cima quanto para baixo, até no máximo de 5%. Então, se eu tenho um registro de 47k ohms, a tolerância dele seria 2,3, 2,35 mais ou menos, 2k3. Então, eu poderia no máximo ir a 49,3 ou no mínimo 47, 45, alguma coisa, 44,7 aproximadamente. Então, esses valores de tanto para baixo como para cima, mas pode haver uma variante, 46k ohms está dentro do parâmetro, 48k ohms, 49k ohms está dentro do parâmetro. Só não podemos superar os 50k ohms, que é onde ele estaria fora, ele estaria muito elevado, alterado para cima. E outra coisa que eu recomendo, nunca utilizar a tolerância máxima do componente. Por quê? Ele pode pegar no momento de trabalho, ele aquecer um pouco e alterar o seu valor para cima. Agora, vamos nos deter aqui a resistores, depois eu vou voltar junto aos 4 faixas, mostrando os multiplicadores de baixo valor aqui, que seriam de dourado e prata. Mas vou aqui só fazer esse ponto aqui para depois retornar aos 4 faixas. No de 5 faixas, 3 são significativos. Tem o vermelho, amarelo, laranja. E o vermelho na quarta faixa aqui, que seria o multiplicador, ou representando o número de zeros. Então, se eu tenho vermelho, 2, amarelo, 4. É isso, vermelho, 2, amarelo, 4. E o laranja, 3. Então, já aqui já tenho 243. Com o vermelho sendo dois zeros, representa dois zeros. Então, eu tenho aqui, na verdade, um resistor de 24.300 ohms, ou 24,3k ohms, ou 24k3. Aí seria. Agora, você pode observar que esse valor, como é que eu poderia obter esse valor aqui? Só através de um tripote, eu poderia ajustar ele no ponto até conseguir um valor aproximado. Não seria esse valor, essas variantes aqui, mas um valor aproximado aonde eu poderia colocar no circuito, mas o que acontece? Primeiro, a variação de porcentagem do tripote poderia ser uma maior. Então, ele não pode ser utilizado para disso. Segundo, ocupando espaço aonde um resistor comum ocupa muito menor espaço. Então, obviamente, entra esse componente aqui, tem que ser ele mesmo. E outra coisa, é um resistor de precisão. Mínimo, o mínimo dele, olha, 0.05. Ele é menor que 1% e muito. Então, a tolerância mínima dele é essa e a máxima são 2%. É o que ele aceita. Diferente já do dourado, que pode ir até o que corresponde a 5%. Antigamente, se usava o prata ou o sem cor, aonde o sem cor valeria 20% e o prata 10%. Mas hoje, só utilizado, em circuitos eletrônicos, hoje, utilizando de quatro faixas, seria o 5%. Como eu havia comentado antes, o de quatro faixas, quando você pega, vem valores aqui, já vem no macete de número de zeros. Se eu quisesse elevar isso aqui para 1 mega, então eu já pego o aumento para 5. Se está em K ohms até com o amarelo, aí quando você quiser se aumentar para mega, então eu entraria para 5, 6, que seria já a linha de mega. E aqui um número bem maior ainda em mega. Então, os números mais usuais, as cores mais usuais, você vai se deparar com o verde e o azul. Como eu havia dito para vocês, diante da linha de multiplicação com números menores, eu posso obter um número menor que 1 ohms. Então, eu posso utilizar o dourado e o prata. Para ter um valor menor que 1 ohms, eu posso multiplicar pelo prata. Se eu quero variantes próximos de 1 ohms, mais ou menos, então eu já uso o dourado. Então, se eu me deparar, vamos supor, amarelo, violeta, dourado e dourado. Então, esse dourado aqui passa a ser um múltiplo de ponto 1 ohms, aonde ele passa a ser a vírgula entre esses dois números aqui. Então, ele vai ser a vírgula entre o 4 e o 7. Então, eu tenho 4,7 ohms. Se eu tivesse 2, que é vermelho e vermelho, então seria 2,2 ohms. Então, eu tenho esse dourado como macete, quando estiver aqui na terceira faixa, uma vírgula entre os dois números. E o prata, se ele estiver na terceira faixa, ou seja, para saltar a matemática, você faz o seguinte. Ele está aqui na terceira faixa, imagine com um ponto na frente das cores aqui. Então, seria 0,47, ou então 0,47 seria o prata na terceira faixa. Está ok? Aí, você me pergunta se com 5 faixas acontece a mesma coisa. Vamos ver. Se eu vou aplicar o dourado na terceira faixa, na quarta faixa aqui com o multiplicador, então eu vou ter 24,3 ohms. 24,3 ohms. Se eu aplicar o prata na quarta faixa aqui, eu já vou ter 2,43 ohms. Então, ele já modifica em muito, ele não fica tão menor diante do que aconteceria com o resistor de 4 faixas. Então, esse aqui vai obter valores menores do que ele, aí a modificação seria diferenciada. Mas, eu tenho aqui um valor aonde, se eu quero um resistor menor em relação a 5 faixas com precisão, então eu teria que ter o prata na quarta faixa. Em comparação, se fosse igual a esse aqui, o dourado aqui. Está certo? Então, vamos agora para uma outra tabela, onde eu irei demonstrar para vocês como visualizar uma sexta faixa no resistor, e lá eu vou demonstrar para vocês como é fazer esse teste. Nessa tabela, já olhamos que existe a variação das faixas normais, o multiplicador já passa para a potência de 10, então, varia de uma tabela para outra, umas utilizam o multiplicador, outras utilizam a potência de 10, outras utilizam até a linha de transformar em K, Mega, Giga, então, esse aí vai variar de tabela para tabela. Mas, o macete que eu passei já vale muito mais ainda para vocês facilitarem, que corresponder ao número de zeros na linha do multiplicador. Está certo? A outra coisa que eu modifico aqui, as letras aparecem nesse ponto aqui, facilitando para vocês, muitas vezes vai aparecer letra em vez dos números de porcentagem. Então, F corresponde a mais ou menos 1%, G corresponde a mais ou menos 2%, a letra D a 0,5%, a 1 quarto de 1% e assim por diante. vai diminuindo, C, B e A. O J, como eu comentei já naquela tarde, mostrando o registro que valeria 5% e o K 10%. O N, que seria sem cor, já não existe mais, e até o próprio K, não existe mais nos registros comuns, os registros mais usuais de cores não existem mais. Pode aparecer até no registro ainda mais antigo, de cerâmica ou de fio, ele já pode ainda aparecer, mas no registro comum já não aparece mais não, esse código de cores não aparece mais não. Outra coisa que aparece aqui é o coeficiente de temperatura, que seria o PPM, que é parte por milhão, grau Celsius, tem aqui como é térmica, então grau Celsius, é o que corresponde a, o que o registro pode variar dentro do ambiente que ele está instalado, a térmica que ele pode sofrer e variar o seu valor dentro da térmica, dentro do que é até onde é aceitado para ele. Então, isso aqui existe uma matemática para resolver esse ponto. Como eu não vou me deter nesse detalhe aqui, eu só estou apresentando qual é as cores, o que apareceria na sexta faixa, com essas quatro cores aqui, que aparece na sexta faixa, representando em linha de PPM. Então, se eu, obviamente, você tem que observar que o marrom, sendo uma tolerância maior, provavelmente não pode ser substituído por nenhum dos três aqui. Então, é onde que você tem que observar esse detalhe, decorar só isso aqui, para na hora da substituição, não fazer alguma coisa errónea. Mas a leitura dele, fica igualzinho do código de cinco faixas. Então, tem primeiro, segundo e terceiro significativo, o quarto multiplicador, o quinto tolerância e entra o coeficiente de temperatura na sexta faixa. Aqui eu tenho exemplos idênticos de códigos de cores, você pode usar isso aqui como representação e utilizar na prática como você faria. Pegaria vários resistores e ia fazer esse teste com a tabela de cores. Aqui eu vou finalizar com vocês. Antes disso aqui, depois dessa tabela, eu vou apresentar os resistores de um circuito, vou mostrar mais ou menos a medida dele dentro da placa de circuito impresso e destacar da placa de circuito impresso tanto os resistores de código de cores como o resistor SMD. Ok? Então, vamos avançar a nossa próxima aula.